Eu dei uma lida sobre os pichadores da tag e passei aqui. Eu ouvi dizer que invadem as casas de gente rica e pintam as paredes com spray. Uma coisa ruim aconteceu e eu não sei o que fazer. Eu não sei em que confusão você se meteu. Se vira, mano. Eu tinha essa raiva. Sabia que estava escondendo alguma coisa.